Eu queria fazer esse filme em algum tempo, mas se eu fizesse antes vocês iam me chamar de c******o. Mas então, hoje nós vamos fazer a primeira sobremesa do Cacete Ser Chefe. Tá pronto? Hoje nós vamos fazer a maior e mais representativa sobremesa dos Estados Unidos. A americana de raiz. É o pai. Vocês viram quando eu dei aquela aula de Apple Sauce? Nós fizemos aquela pequena uninha sobre maçãs. Se você não viu, é esta aula minha aqui. Mas o YouTube não deixa mais clicar. Então, no final da aula, ela vai instalar para você dar aquela clicadinha marota para você assistir. Apple Pie não é nada além do que torta de maçã com uma massa deliciosa e bem recheada. Com algum tipo de maçã. Hoje nós vamos utilizar Gala e Granny Smith, que é uma maçã vermelha, digamos, um pouco mais macia e um pouco mais doce. E nós vamos utilizar uma maçã um pouco mais crocante, mais dura e mais ácida. E isso vai dar um contraste de sabor. Eu deveria ensinar a fazer a massa da torta, mas eu não vou mentir para vocês. Eu sou péssimo de fazer a massa. Quando eu falo péssimo, vocês não estão me entendendo. Eu sou muito ruim mesmo. As massas me odeiam. Ou seja, o que eu fiz? Eu comprei a massa pronta. A massa de torta, vocês vão encontrar inúmeras pessoas, youtubers, receitas, chefes que ensinam a fazer massa de torta. Eu não vou te ensinar a fazer porque eu realmente não sei. Não é que eu não saiba. É que eu não fica boa. A minha nunca fica boa. Eu sigo todas. As massas não gostam de mim. Sempre. Desde a época da faculdade de gastronomia. Então, o que eu fiz foi comprar uma massa pronta. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Tá certo? Mas, eu peguei a massa e vou dizer para vocês. Vocês vão me perguntar onde que vende essa massa. Vende nos supermercados, na área de congelados. Lá sempre tem massa folhada e massa para torta. Você compra massa para torta lá. A massa que eu comprei foi da Arosa. Arosa não me patrocina. Mas Arosa, se estiver me assistindo, vou ter que fazer muita receita ainda com massa. Me patrocina. Para fazer a nossa torta, eu vou utilizar a nossa lindíssima frigideira de ferro. Da Panela de Ferro. Um beijo para vocês. Essas coisas maravilhosas. Se não tiver uma dessa, adquira uma lá. Porque eu vou te falar, para fazer a torta de maçã, vai ficar uma loucura. Essa nossa frigideira tem 29 centímetros de diâmetro. Então, para 29 centímetros de diâmetro, eu vou utilizar 3 maçãs vermelhas e 3 maçãs verdes. Você pode fazer essa quantidade, mas se a sua forma for menor, diminui uma maçã de cada ou só uma maçã. Sempre deixe uma reserva, por causa falte. Tá certo? Mas ela tem que ficar bem cheinha e bem bonita. O que nós vamos fazer agora é descascar e tirar a semente das nossas maçãs. Então vamos lá. Depois de 2 horas e meia, eu corto nessa porcaria dessa maçã. Então elas estão prontas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos partir em fatias mais finas. Digamos, cada quarto que você cortou da maçã, a gente vai cortar em 3 ou em 4, dependendo da grossura. Não pode ficar muito grosso, nem muito fino. Tá certo? Ó, essas maiores a gente pega e corta em 4. Vejam a grossura dele. É mais ou menos a grossura de um dedo. Pessoal, isso aqui é legal trabalhar com uma certa velocidade, porque a maçã começa a escurecer. Então assim que a gente terminar, nós vamos passar um limãozinho nela, pra ela ficar chique. E é aqui pra dar um sabor também. Terminamos então de cortar. Tá toda picadinha nossa maçã e ela vai começar a escurecer. Então eu vou colocar aqui o suco de um limão. Pode ser do Taiti, pessoal, não tem problema. É que eu gosto de usar o limão siciliano, porque eu acho que ele tem um sabor melhor. Ele não é tão ácido, o sabor dele é mais interessante, principalmente pra essas receitas americanas. E aí eu vou misturar essa maçã, tá certo? É só pra não escurecer e vai dar um sabor gostoso. O que a gente vai fazer agora? Se eu colocar essa maçã, temperar essa maçã agora com açúcar e canela, e colocar ela direto no fogo da massa, essa maçã vai soltar muita água. Muita água mesmo. E essa massa de baixo vai ficar aquela meleca, vai abrir, vai ficar uma c**** de maiô. O que a gente faz? A gente vai dar uma desidratada nessa maçã. De forma química. A gente já colocou o limão. E agora nós vamos colocar uma xícara de açúcar mascavo. O açúcar mascavo vai ser um reator químico, tá certo? E nós vamos colocar mais ou menos uma colher de sopa de canela. Em pó, lógico. Eu gosto bastante de canela. Se você não gosta tanto de canela, pode colocar menos. Mas tem que colocar uma canelinha aqui, viu? O que eu vou fazer agora é misturar essa maçã. De luva com uma mão e enfia na mão sem luva na outra, né? Tá bonito. Misturar essa maçã. Vamos cobrir essa maçã inteira com esse açúcar. Tá certo? Você vai ver que esse açúcar começa a dissolver. E eu vou colocar aqui também uma pitadinha de sal. Porque sal tem que colocar, pessoal, pra melhorar o sabor de tudo. Abriu pra lá. E eu vou deixar essa maçã descansar aqui sem mexer nela por, no mínimo, 40 minutos. Uma hora, uma hora e dez é mais legal. Quanto mais água essa maçã soltar, melhor, pessoal. Porque essa água que ela soltar, a gente vai usar ela também. Mas aí a maçã vai ficar mais sequinha. Essa torta vai ficar mais bonita. Tá certo? Então, vamos esperar esses 40 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai tomar um Chups. Olha o lugar que a gente tá. Receba! Então, a nossa maçã já ficou descansando aqui, mais ou menos, uma horinha, uma horinha e dez. Ela já soltou suco pra caramba. Lembra daquela quantidade que a gente tinha de maçã? Pois é. Olha o quanto ficou. Numa panelinha, eu vou tirar toda essa água, esse suco dessa maçã, com o açúcar, que derreteu também. E ele vai continuar perdendo o suco, pessoal. Mas antes da gente colocar, a gente tira esse suco de novo. Tá certo? E vou colocar também aqui, uma colherzinha de chá, de farinha de trigo, ou de amido de milho. No caso, a boi vem a maisena. Tá certo? O que vai acontecer isso aqui? Vai fazer com que o molho que fique na maçã, na hora que ele esfriar, a gente consiga dar o corte sem ele esbagaçar tudo. Tá certo? Então, nós vamos misturar isso daqui agora e colocar no fogo. Parece que ele vai se transformar num leve caramelo. Ela vai ficar aqui, pessoal. Dois, três minutinhos. Só ela levantar a fervura e começar a engrossar, a gente já tira. Ficou pronto o nosso caramelo. Olha aí como ele fica grosso, ó. Se vocês conseguem ver. Ficou pronto o nosso caramelo. Vamos, então, fazer a nossa torta. Vamos lá, pessoal. Então, eu tenho a minha panela aqui. Eu já tenho a minha massa. Deixa eu medir a minha massa aqui. Eu, provavelmente, vou ter que cortar ela. E vou forrar a minha panela de ferro com a nossa massa. Tá certo? Vou vir aqui com a faca. E esses retalhos, a gente vai montando o que sobrar. Depois, pessoal, ninguém vai ver. Ninguém vai ver esses retalhos picados aqui, não. Viu? Ainda mais, isso daqui é feito em casa. Homemade. Não tem que ficar perfeitinho. Se, logicamente, se você for fazer pra vender, aí você já faz a sua massa, abre a sua massa. Só que, já expliquei, né? Massa não é comigo. Maravilha. Nós já temos, então, a nossa base. Aqui, a nossa maçã. Lembre-se, ela vai soltar um pouquinho, mas quanto tempo ela ficar, ela vai soltar o suco. Então, a gente joga esse suco aqui. Não vamos jogar esse suco direto na nossa massa. Vou entrar com as minhas maçãs. Espalhamos bem. Nossa, gente, vocês souberem o cheiro que tá isso aqui dessas maçãs. Vou entrar com o meu caramelo. Aqui, pessoal, poderia até, se a gente quisesse, colocar mais, provavelmente, mais uma maçã de cada. Então, se vocês adquirirem uma forma linda dessa do nosso parceiro, vocês podem adquirir aí, essa de 29 centímetros. Tem de 26. Essa quantidade para a de 26 ficaria perfeita. Para a de 29, a gente colocaria mais uma maçã de cada. Seria quatro verdes e quatro vermelhas. Agora, vamos fazer a nossa viadagem. Porque a torta de maçã tem que ter aquelas viadagens, não tem? Então, vamos fazer. Vamos pegar a nossa massa e vamos tirar uns fios aqui, um pouco mais grossos dessa massa. E aí, a gente vai fazer o nosso tampo trançado. Vocês gostam de uma viadagem também? Não me venha dizer que não gostam nada. Chantê, você está. Você é bonito. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui é... Vou tirar um pouco mais. Agora, a gente vai fazer a trança. O que eu vou fazer agora, então, é pegar uma sim e uma não e puxar. Vamos deixar elas sempre uma de pronta e outra para trás. E aí, eu vou entrar com uma inteira. Certo? E aí, eu vou fechar. Entenderam o que eu estou fazendo? Uma sim e uma não e a gente vai passando. Agora, a gente vai pegar as que estavam para baixo, as seguidas e vamos puxar. São essas aqui. Pessoal, é bem simples. Percebam. Olha que viadagem. Vamos entrar com a outra. De um lado, então, está pronto. Vamos fazer a mesma coisa no outro. Pessoal, não fica lindo? Fica lindo para... É uma viadagiazinha. Mas, fica bonito. Isso aqui para você apresentar para os seus convidados. Até para vender isso daqui é legal. Então, vamos só aparar essas... Vamos prender aqui nas laterais. Vamos, então, aparar aqui as nossas arestas. Essas laterais aqui, a gente só vai dar uma prensada para baixo. Tá? Vamos dar uma prensadinha aqui, ó. Vai com o dedo. Só para ele grudar direitinho. Pessoal, tem gente que faz isso bonito. Pega, bota... Vocês me conhecem, né? Isso aqui é o máximo que eu posso chegar na delicadeza. Mas, ficou bonita essa... Não ficou, não ficou? Não mede para mim, não. Então, eu peguei aqui uma gema, pessoal. Só para a gente passar em cima da nossa massa. Para ela ficar bem dourada e bonita. Tem que passar uma gema, um creme de leite, alguma gordura. Exatamente para que ela fique bem, bem dourada, bem bonita. Então, passa com uma certa delicadeza. Do qual vocês já sabem, eu não tenho. Então, eu estou sendo a mão mais leve possível aqui. Até doido você ver isso daqui para os teus... Isso aqui de sobremesa no churrasco, para os teus amigos, para a tua família. Até doido, isso aqui é bonito demais. Até eu fico assim, comigo mesmo, que eu tenho conseguido fazer um negócio desse. Porque, olha... Se eu consigo, você consegue. E vamos polvilhar um pouquinho só de açúcar mascavo por cima. Mas é bem pouquinho, pessoal, se não queima. Maravilha! E agora vamos levar na nossa churrasqueira a gás, no caso. Ou no nosso forno. A mais ou menos 180, 200 graus. Ele vai passar mais ou menos 40 minutos até que fique bem dourado e borbulhante. Então, vamos colocar. Se for na churrasqueira, fogo indireto. E vai deixar essa criança aqui assando. Você sabe, 40 minutos, 1 hora, até ela ficar bem dourada. No forno, mesmo tempo. 180, 200 graus. Ficou pronta a nossa torta. Passou uma horinha aqui dentro. O seu forno é um pouquinho mais rápido. Tá certo? A churrasqueira sempre é um pouquinho mais demorado porque é um pouquinho diferente o calor. Mas no seu forno, a 40 minutos, 1 hora, ele vai estar defeito. Olha, pessoal, a nossa torta de maçã. Rapaz, isso tá bonito ou não tá bonito, rapaz? Então é doido. Até soltou, vocês viram que quando ela fica pronta, ela solta das laterais. Ela tá aqui, dá uma filmada aqui, diretor Marcelo, ela borbulhando por dentro. Então agora nós vamos deixar ela descansando pelo menos 40 minutos, 1 hora. Se você cortar isso agora, ela vai desmanchar inteira. Tá tudo muito quente. Lembre-se que a gente tem que esperar pra cortar a carne. É a mesma coisa de qualquer outro alimento. Umidade voltar, ela ficar estabilizada. A gente conseguir cortar isso aqui sem desmanchar. Então, vamos esperar 40 minutinhos e aí a gente serve essa brincadeira. Pessoal, nossa torta ficou pronta. Mas eu tenho que chamar alguém pra provar essa torta comigo. Porque, cara, pra uma torta dessa, precisa ter sido feita numa churrasqueira incrível como é. Essa cara não vem cá, cara. Vem cá. Porque, mano, você é o cara da loja. Que paga, velho. Ficou chica, não ficou? Eu achei que não ia sair. Rapaz, com uma dessa daqui, com uma minha vó dessa daqui, sai. Fala sobre a sua empresa, fala sobre suas crianças. Cara, churrasqueira gás, churrasqueira carvão. Venha, venha. É aqui. Pode vir. Tudo para a Gourmet. Espaço Gourmet Cia. Tu tá pensando que tu é doido? É porque tu não viu a gente junto, meu bem. A gente tá aqui, ó, já descendo o segundo tonel de churrasqueira. Cerveja com torta de maçã. Exatamente. Cerveja, meu. Qualquer p***. F***. Vamos tirar uma fatia dessa p*** aqui pra gente ver como é que ficou. Olha isso aqui. Ficou chica ou não ficou isso aqui? Ficou chica ou não ficou isso aqui? Ah, mano. Ó. Escuta. Escuta. Ficou chica ou não ficou? Botamos um sorvete nessa p***. Pode lá, mano. Pode destruir isso aí. Pode destruir essa p***. Enquanto eu vou isso, enquanto eles não vão falando. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado de verdade. Isso aqui ficou, ó. Peraí. Peraí, menino. Rapaz. Me sigam nas redes sociais. Arroba seu nome no Bruno. Arroba Cansei de ser chefe. Instagram, Facebook e Twitter. E, por favor, se inscreva no canal e dê um joinha no vídeo aí pra nós. Dá essa ajuda aí pra nós. No nosso site, www.cansei.sechefe.com.br. Tem todas as nossas receitas, tudo explicadinho, todas as receitinhas pra você, tá certo? Muito obrigado por ter me recebido na sua casa novamente. Obrigado. E aí, o que você vai fazer com isso aqui agora? Pô, Matheus, de tomar. Ah, então não vai não. Ainda bem, você vai comer alguma coisa.